A Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Itapapuana esteve na Praça Governador Portela falando com as pessoas o que é o Janeiro Branco. Janeiro Branco é uma campanha brasileira. Iniciou em 2014 para lembrar a todos que devemos cuidar da nossa saúde mental. Paula, coordenadora da Saúde Mental de Bom Jesus do Itapapuana esteve com uma equipe na Praça Governador Portela conversando com várias pessoas. Janeiro foi escolhido para ser o mês desta campanha porque as pessoas estão mais focadas em melhorar a sua vida. Janeiro Branco, faça parte desta campanha, você também. Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Itapapuana por um novo amanhã.